Está no ar, o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando essa edição do programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Hoje é um dia muito legal, né? A gente vai sortear aqui o presente muito especial para todos que participaram do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. E a gente vai continuar com a promoção agora para o fim do ano, um outro kit de presentes. Daqui a pouco eu mostro para você tudo isso, tá? É bom lembrar que o Vejam Só é patrocinado pela Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem presentes para os telespectadores. Hoje, em especial, o sorteio vai ser do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Mas todo dia a gente sorteia o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus a Agrade. Bem, para conversar sobre a questão dos anjos, nós temos aqui o pastor Carlos Augusto Vailat, ministro da Igreja Evangélica Jaboque, hebraísta, professor de teologia e escritor. Paz e graça, pastor Carlos Augusto, tudo bem? Graça e paz, Heber, graça e paz, pastor Patrick, graça e paz também a todos os telespectadores do Vejam Só. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Heber. Você já mudou lá? Já mudamos de igreja, né? Nós estamos agora na Rua Costa Barros, número 1341, ainda na Vila Alpina. Os nossos cultos, eles ocorrem domingos às 19h, quartas-feiras às 20h e quintas-feiras às 15h. Todas as pessoas ali da vizinhança são muito bem-vindos, bem-vindas para estarem conosco em um dos nossos cultos. Igreja Evangélica Jaboque. Jaboque. Mudou de endereço? Mudou de endereço. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Do outro lado do programa, vejam só o pastor Patrick de Almeida Siqueira. Ele é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é mestrando em Teologia na Universidade Adventista aqui de São Paulo, a UNASP. Paz e graça, pastor Patrick. Tudo bem com o senhor? Paz e graça. Tudo bem. É um prazer estar aqui, Heber, e rever, estar junto novamente com os nossos telespectadores, poder conversar sobre a Palavra de Deus. É um privilégio grande estar aqui, com o pastor Velat também, e me sinto feliz de estar aqui e poder partilhar a Palavra de Deus hoje. O irmão está pastoreando? Sim. Onde que a gente encontra o irmão? Se vocês quiserem conhecer a nossa Igreja Adventista lá na Viliara, ela fica no mesmo local do Colégio Adventista, é bem pertinho ali do Shopping Continental, fugiu o nome da rua aqui agora. Não tem problema. Mas é um ponto de referência, é uma grande escola que tem ali, quase dois mil alunos, é bem fácil de achar. Pertinho daquele posto de gasolina que fica em frente. Exatamente. Lá em Osasco. E a gente ajuda com o pastor ali da igreja, com o pastor auxiliar, e também eu sou o capelão também da escola. Então durante a semana a gente tem lá quase duas mil ovelhas reunidas ali, todo dia fazendo cultos, pregando a Palavra para eles, aconselhando. Eu queria mandar um abração, né, para os meus queridos lá do Colégio Adventista da Viliara e também para os membros também da Igreja Adventista de Viliara. Mandar um abraço também para a minha família, minha esposa e para todos. Amém. Muito bem. Nós vamos assistir a matéria que apresenta o tema e voltamos já com a opinião dos convidados do Vejam Só. Falar sobre o livre-arbítrio é certeza de entrar em um terreno cheio de polêmicas e diferentes opiniões. Esse tema é responsável por divisões desde a época da Reforma Protestante. Bastar que Erasmo e Lutero romperam relações por diferentes posições quanto ao livre-arbítrio do homem. Se o assunto já é complicado, imagine se falássemos do livre-arbítrio dos anjos. Aí sim teríamos um grande debate. Então prepare-se, pois é exatamente sobre isso que iremos falar hoje. Mas antes, precisamos entender o que é o livre-arbítrio. A expressão é muito utilizada por diversas religiões, não apenas o cristianismo. A ideia do livre-arbítrio está relacionada com o poder dos indivíduos em escolher suas ações. Todos seriam livres para fazerem as suas escolhas, da forma que melhor entenderem, arcando sempre com as consequências dessas escolhas, sendo elas boas ou ruins. Diante dessa liberdade surgem as disputas teológicas. Cada linha defendendo seu ponto de vista e procurando refutar a base do pensamento do grupo contrário. Como já vimos, essa disputa é antiga dentro e fora da igreja. Quando falamos dos anjos, a polêmica não diminui. Muito pelo contrário, o debate parece aumentar, pois as correntes surgem também em linhas diferentes. Uns defendendo a tese de livre escolha dos anjos, outros dizendo que isso não é possível, pois os anjos estão debaixo da vontade e ordens de Deus. Pensando nessa questão, podemos citar um texto muito polêmico, para tentarmos trazer um pouco de luz ao tema proposto. Lá em Judas, no versículo 6, lemos o seguinte, E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Se os anjos não têm livre... Por que Judas diz que eles não guardaram o estado original? A pergunta está lançada. Você consegue responder? Os anjos têm livre-arbítrio? Se sua resposta é não, por que Judas falou que eles decidiram não guardar seu principado? Pastor Heber, hoje o debate promete. Quero ver os seus convidados respondendo a essa pergunta. O debate do Vejam Só de hoje já está no ar. Valeu, Eliezer, eu também quero ver. Legal, muito boa matéria, apresentando o tema que nós vamos discutir aqui. Será que os anjos têm liberdade de escolha? Se não têm, por que Judas disse que eles não guardaram o principado? As versões variam, mas a ideia é a mesma. Eles decidiram romper com o estado original que eles possuíam. Vamos lá, começar com o pastor Patrick de Almeida. Siqueira, que é ministro da Igreja de Grátio Mudia, mestrando em teologia na UNASP, e que está aqui com uma proposta de resposta. Qual é, pastor? Antes de eu falar sobre o que eu vou defender nesse programa, eu esqueci aqui, eu queria dar um presente para o pastor Heber. Nós temos um livro aqui, O Tratado de Teologia, na Igreja Adventista, da Casa Publicadora Brasileira, que tem artigos teológicos das nossas 28 crenças fundamentais, Então, é uma boa obra para quem quer saber mais como a Igreja Adventista pensa, e os seus teólogos. Então, gostaria de dar de presente aqui, pastor Heber. É um prazer receber, deixa eu mostrar aqui. Vou usar bastante para fazer tema aqui. Ótimo, que bom. Para a gente poder ter temas novos aqui para o programa. Muito obrigado, pastor Patrick. E agora, a sua primeira resposta. Ótimo. Antes de mais nada, é importante dizer que a Bíblia há pouco sobre o tema do livre-arbítrio de anjos. Eu acredito que, possivelmente, esse texto de Judas, verso 6, seja o único verso da Bíblia, fala-se indiretamente sobre uma escolha dos anjos. Mas é um verso muito interessante. Nesse programa, eu vou aqui falar um pouquinho sobre o porquê que a carta de Judas foi escrita, o porquê da teologia da carta, poder a gente elucidar, quem sabe, fazer uma breve exegese aqui do verso, e entender porquê que Judas dá o exemplo dos anjos. e o que eu vou defender no programa é que os anjos são seres criados por Deus, e como seres criados por Deus, têm a sua individualidade, têm a sua vontade, têm o seu livre-arbítrio, e eles escolheram, sim, se rebelar no céu e foram expulsos de lá, conforme Apocalipse 12 diz, que houve uma guerra lá no céu. E esses anjos que rejeitaram estar no reino de Deus, eles foram expulsos dos céus, de alguma maneira estão aqui no planeta Terra hoje, são conhecidos como demônios, eles se opõem ao povo de Deus, e são dirigidos pelo seu líder, Satanás, e eu acredito também que eles não têm mais oportunidade de salvação, porque eles já foram longe demais, e esses anjos ruins, o destino deles já está selado, os anjos bons também, e nós aqui na Terra estamos no meio desse conflito aí. Muito obrigado, pastor. Do outro lado, recebemos de novo, o pastor Carlos Augusto Bailati, da Igreja Evangelica de Jaboque, ele que é hebraísta, professor de teologia, escritor. Como é que o senhor vê essa questão do livre-arbítrio dos anjos? O Heber, o que ocorre? O pastor Patrick já disse muito bem, perdão. Opa! É! Vamos em frente, porque a gente está falando de anjo ruim aqui, olha aí, poxa, mas enquanto você vai falando, o Maurício vai cuidar aqui. Ok, ok, ok. Bom, eu entendo, Heber e telespectadores, e também o pastor Patrick, que os anjos, eles, sem dúvida alguma, eles tiveram livre-arbítrio, no passado, tanto os anjos bons, quanto os anjos maus, só que devido à natureza destes anjos, que a meu ver, difere da natureza de Deus, e também da natureza dos seres humanos, hoje os anjos, tanto os anjos bons, quanto os anjos maus, eles não têm mais livre-arbítrio. Então, hoje, cada um deles, eles fazem, eles agem, de acordo com a resolução que eles tomaram, logo após a queda de Satanás e dos demônios. Então, como o pastor Patrick aqui citou, eu entendo que hoje, os anjos bons, como Miguel, Gabriel e tantos outros, eles não podem fazer o mal, ou não têm liberdade para fazer o mal, e os anjos maus, Satanás e os demônios, eles também não podem escolher, não fazer o mal, de modo que eles não têm livre-arbítrio. Se eu pressupor que os anjos, tenham livre-arbítrio, tanto os anjos bons, quanto os anjos maus, eu me verei numa série de problemas, teológicos, ao longo da Bíblia. E quem sabe, ao longo das nossas discussões aqui, talvez analisando alguns textos, eu creio que não somente Judas, mas Judas é um pontapé inicial, há alguns outros textos, com os quais nós devemos nos deparar, e esses textos, me dão a entender, que os anjos tiveram livre-arbítrio no passado, mas hoje eles não têm mais. De uma forma bem resumida, é isso. E por que eles não têm mais? Você já quer que eu adiante isso agora? Vamos lá. Porque pelo que eu entendi, é o seguinte, o professor Patrick disse que os anjos têm liberdade de escolha. É. O irmão disse que eles tiveram. É, tiveram. Tiveram, tanto é que caíram. Tanto é que os anjos... E por que não têm mais? O que mudou? Aí é que está. Aí entra aquilo que ele falou. Nós temos uma questão, que ela é uma questão especulativa, eu admito, mas que eu vejo que, além de uma especulação filosófica e teológica, há alguns textos na Bíblia, e a coerência bíblica como um todo, que não me permite ver anjos com livre-arbítrio hoje. E aí eu vou tentar já adiantar o que eu falaria depois. Não, rapidinho. Depois a gente vê esse detalhe. O que ocorre? Os anjos, Heber e telespectadores, eles têm um acesso direto e imediato a Deus, a sua presença e às realidades eternas. De modo que, quando eles tomam uma resolução ou decidem fazer uma determinada coisa, isto acaba sendo depois decidido por toda a eternidade. De modo que, quando nos partidos da história humana e da história universal como um todo, do cosmos, um grupo de anjos decidiu se rebelar contra Deus, a partir de então, o destino deles já é selado. Isso entra, por exemplo, no texto de Judas 6. Aos anjos, a primeira metade, já estou entrando no tema, a primeira metade, quando diz que eles não guardaram a sua habitação, mas a abandonaram, esse era o momento que eles tinham livre-arbítrio. Em seguida, a parte B do versículo 6 de Judas, diz que Deus já os reservou para as cadeias eternas. Então, eles não têm mais liberdade de escolha para voltarem atrás, por exemplo, nas suas resoluções e se arrependerem. Isto implica, naturalmente, no fato de que eles não têm livre-arbítrio. Se tivessem, poderiam se arrepender, poderiam mudar de atitude, os anjos bons poderiam escolher fazer o mal, em nenhum momento a Bíblia fala sobre isso, e os anjos maus, ou os demônios, ou Satanás também, poderiam escolher fazer o bem, e em nenhum momento eles escolhem fazer isso. Isso posto, nós podemos pressupor, mas a meu ver, com amplas evidências bíblicas, e Judas VI, inclusive, é uma das maiores, que eles não têm livre-arbítrio hoje. Se tivessem, nós teríamos problemas sérios. Isso significa que Gabriel e Miguel poderiam resolver se rebelar hoje e cair. O pastor Patrick já disse que ele entende que não. Aí que entra a questão. Isso, a meu ver, implica em que os anjos, tanto bons quanto maus, não têm mais livre-arbítrio. Não podem mais escolher os anjos maus, em prol do bem, e os anjos bons, em prol do mal. Pastor Patrick, como é que o senhor vê isso? Talvez na prática, o nosso pensamento, ele se assemelha, né? Realmente, eu creio que eles têm o livre-arbítrio, sim. Mas, eles não podem, pelo menos os anjos maus, eles não têm mais condição de se arrepender. E os anjos bons? Agora, eu acredito que os anjos bons continuam tendo o livre-arbítrio. Eles podem eventualmente cair? Sim, potencialmente, como o mal surgiu no coração de um anjo, há muito tempo atrás, e não há uma explicação clara por que isso aconteceu, tecnicamente é possível que aconteça. Embora, tudo que gerou essa escolha pelo mal dos anjos, desencadeou a morte do filho de Deus, eu acredito que isso tenha lançado uma luz muito grande para os anjos. E eles conhecendo agora os resultados do mal, dificilmente eles poderiam escolher. Mas, eles são seres livres, têm vontade, têm a sua inteligência, então, é possível, sim. Teoricamente, eles têm o livre-arbítrio, por causa da inteligência, da individualidade, mas, dificilmente, eles escolheriam o mal. Muito bem. Eu tenho várias coisas para a gente tratar aqui, depois nós vamos fazer, cada uma a seu tempo, a gente ainda vai aprender várias, várias questões ligadas ao céu, ao projeto de Deus, e aos seres celestes. E os homens, óbvio. Agora, antes eu quero saber de você, o que é que você pensa a respeito? Vamos lá. O nosso endereço eletrônico é ovejonsó.com.br, você vai lá e vota na enquete, que pergunta o seguinte, em sua opinião, anjos têm livre-arbítrio? Anjos têm ou não têm livre-arbítrio? Hoje, né? Claro. Então, primeira resposta, sim. Os anjos são seres livres, né? Ou segunda resposta, não. E a terceira resposta, que é a minha, não sei. Não sou anjo, estou longe de ser, então, não sei se o anjo tem ou não livre-arbítrio. votou na enquete, você está habilitado para o sorteio que a gente faz. O sorteio de hoje seria o daqui, o Zé, né, o João? Então, vamos fazer o seguinte, o sorteio da Jô Resende a gente vai fazer na segunda-feira, tá? Com todo mundo que participou ao longo dessa semana. É, porque hoje a gente vai fazer o sorteio do, do Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Tá? Mas vamos mostrar o que que a Jô Resende pode dar, de, é, pra você, né, que tem problemas capilares ou epidérmicos. Ela é a solução. Oi, amigos, tô aqui mais uma vez pra dar uma dica pra você, ó, tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amassamento, escova definitiva, escova progressiva, você também que tá com psorias, que passou por radioquimioterapia, eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural pra você poder conservar os seus cabelos, né, porque homem careca, mulher careca, não dá. Essa minha linha é totalmente natural, eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu salto. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos, e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é pra um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amassamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo pra você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue pra mim e faça uma agenda pra um horário pro seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia, com massagens terapêuticas, pra recuperar o seu fio de cabelo. E eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá e vai tomar um cafezinho e um chazinho comigo. Valeu, Jô. Deus abençoe você. Quem tiver interesse, liga lá pra Jô, né? 508-325-49. O telefone da Jô Resende pra você marcar o seu horário. Tá aí, ó. 508-325-49. E a Jô, sendo um curso pra quem quiser ser terapeuta capilar. É um curso, entre em contato com a Jô, você que é cabeleireiro, cabeleireira, ou tem interesse em ser, ela vai oferecer um curso aí intensivo, na prática, curso bem prático, vale a pena, tá? E a clínica da Jô fica na estação Ana Rosa do metrô, tá? Bem pertinho, você vai de metrô, estação Ana Rosa, facinho, tem a linha verde, tem a linha azul, que passa por ali do metrô. Muito bem. Depois a gente fala mais da Jô, deixa eu aproveitar e mandar um ósculo santo pra duas clientes da Jô Resende que vieram lá dos Estados Unidos, assistiram ao Vejão Só, pelo Vejão Só Internacional, vieram dos Estados Unidos pra tratar, eles têm problema sério na cabeça, duas senhoras, e estão tratando com a Jô Resende, e a Nádia e a Esmeralda. Então, Nádia e Esmeralda, o santo pra vocês, Deus abençoe, né? E um ósculo santo também pra própria Jô Resende, que nunca esquece da gente, aí tá, é uma bênção essa mulher, né? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, até porque eu tenho que enxugar toda a lameira que eu fiz aqui, que eu derrubei a água, derrubei os livros, sabe? Vamos à festa. Vem de volta. Muito bem, eu estou aqui, hoje não é merchan, sabe o que que é? Eu vou mostrar pra você o kit, vejam só, que alguém que participou do Vejão Só, quem assiste ao Vejão Só, vai ganhar no final do programa, né? O nosso sistema eletrônico tá girando, todo mundo que mandou fotografia, mesmo as que ainda não foram exibidas, tá participando do sorteio. Mas eu quero mostrar pra você, começa pela camiseta da Agrade, que todo mundo sempre quer, né? Tem esse livro aqui, Manual Bíblico da Vida Nova, eu vou até pegar ele aqui pra mostrar, é uma obra fantástica, maravilhosa, colorida, gostosa de ler, tem dois DVDs que acompanham, pra quem estuda a Bíblia, aula de Bíblia, pra quem gosta de assunto bíblico, é uma obra fantástica, estamos mandando pra você, tem aqui, a Bíblia Ilustrada, que é, teoricamente, pra criança, mas não é não, é pra jovens, né, adultos, então, já pensou? Você pega isso aqui pra contar a historinha pro seu filho, pra sua filha, pro seu neto, seu sobrinho, uma benção, né, pra escolinha, tem, é, essa coleção, comentário bíblico popular de William MacDonald, Novo Testamento e Antigo Testamento, tá aqui, a Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, com capa de couro, essa capa é couro legítima da Sociedade Bíblica Trinitariana, couro mesmo, é uma delícia de segurar essa, essa, essa Bíblia, mais gostosa ainda é de ler, né, porque ela é toda luxuosa, né, tem beira dourada, letra grande, referência, uma, uma benção, uma benção, o que mais? Tem, obviamente, a pregação, Jami Erso Oliveira, o triunfo da igreja, tem, o Jami Erso tem um fã-clube danado, daqui no Vejam Só, né, ele só perde pro Vailate, que tá aqui, né, e ó, tem, tá aqui ó, o DVD do Jami Erso, tem o curso bíblico, vida ministerial, esse aqui é um, como é que chama? CD-ROM, não, é um CD-ROM, esse aqui, esse curso bíblico, tem o DVD do Ministério Casados em Cristo, o sexo que só os cristãos praticam, tem gente que fala que crente, que crente não pratica sexo, então, esse aqui é o sexo dos crentes, né, o pastor Ismael Carvalho, que gravou, tem a ditadura da ideologia de gênero, que é a palestra da psicóloga, Marisa, doutora Marisa Lobo, tá aqui, assunto do momento, mais o relógio da grade, e também a caneca do Vejam Só, tá aí ó, esse é o kit, 10 itens, pra quem participou do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, daqui a pouco a gente vai ver, quem vai ganhar, agora vamos ver quem tá assistindo, vamos lá, a minha primeira foto hoje, vem lá de Sinop, do Mato Grosso, a Cristina Rossi, cadê você Cris? Tô vendo a televisão, Cris, ah tá, você tá em primeiro plano, legal, bacana, valeu Cris, Deus abençoe você, viu, e o povo de Sinop, no Mato Grosso, também a Daniela, que é de Vila Velha, no Espírito Santo, uau, ó a pose da moça, artista, legal, esse cabelo nos olhos aí, na época que minha mãe era mocinha, chamava, chama gatinho, é charmoso, olha só, bom, a terceira foto é da Elze, aqui tá escrito Paciência, Rio de Janeiro, será que no Rio de Janeiro tem algum lugar chamado Paciência? Eu não ouvi falar, tá bom, Elze, quem mora em Paciência, já pensou as piadas? Haja Paciência, Haja Paciência, Haja Paciência, pois é, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nós temos a Mara, a Mara e o Paulo, né, da Dário, então aí, assistindo ao programa, é, provavelmente, com opiniões diferentes, sei lá, né, eu sempre fico imaginando aqui, quando é casal, Maria José Oliveira Costa, ela mora em Chechel, em Pernambuco, assistindo ao Vejão Só, aí, firmona, o Matheus, o José e a Geralda, moram lá em Toledo, no Paraná, Toledo, se não me engano, é norte do Paraná, Matheus, a foto vem de Suzano, na Grande São Paulo, Michelin Xavier, e a esposa, Cibone, ó, que casal bacana, casal bonito, né, legal, muito obrigado, pelo carinho da audiência, de todos vocês, boa sorte, daqui a pouquinho, a gente vai, para o sorteio, tá bom? Agora, a gente vai, voltar para o tema, o que foi sugerido, pelo Jeremias Souza, ele mora em São João, no Piauí, quem, quem, quem está reclamando, ah, vocês vão discutir, coisa de anjo, tá na Bíblia, a Bíblia diz, que tudo que está na Bíblia, é para a instrução nossa, e para nos habilitar, para toda boa obra, como é que, o livro de Arbítrio dos Anjos, me habilita para a boa obra, eu não sei, mas os meus dois convidados, sabem, e vão dizer para mim, já já, nesse bloco, e quem vai, quem ganhou o presente, né, porque sugeriu o tema, foi o Jeremias Souza, ele mora em São João, no Piauí, e vai ganhar esse livro, do pastor Marcelo Oliveira, A Fascinante Cultura Judaica, que é um livro, que desvenda, o pano de fundo, do Antigo Testamento, e que explica coisas, por exemplo, como as genealogias, por que elas são importantes, como elas podem ir espiritualmente, é muito legal, esse livro aqui, é bem bacana, e o Jeremias, usou o Facebook, para sugerir o tema, faça como ele, sugiram o tema, e você ganha presente, do Vejam Só também, passou Patrick de Almeida Siqueira, ministro da igreja de Bentícias, do sétimo dia, o senhor acredita, em quantas quedas de anjos, quantas vezes, os anjos pecaram, ok, nós temos informação na Bíblia, que houve uma guerra no céu, lá em Apocalipse capítulo 12, e ali há duas figuras, o arcanjo Miguel, e o dragão, que é Satanás, e acreditamos, que em algum momento, não sabemos quanto tempo atrás, um anjo, líder dos anjos, chamamos ele de Lúcifer, Lúcifer é um nome em latim, ele, como ele é um, ele começou então, a, quem sabe, espalhar, para os anjos, que talvez ele seria o melhor governante, talvez que Deus fosse um déspoto aqui, porque, os anjos amavam a Deus, e por isso serviam, ainda o fazem, inclusive a palavra, ângelos em grego, é mensageiro, né, são ministros de Deus, servos de Deus, e ele deve ter sugerido, que Deus era uma espécie de déspota, ditador, e que se ele fosse o governante, seria o melhor governante, e, a verdade foi que, Deus é Deus de amor, Deus, com certeza, deve ter tratado esse anjo com muito amor, deve ter conversado muito com ele, com a sua onisciência, e deve ter mostrado para ele, o que que daria, né, os resultados da sua rebelião, e, embora, Deus deve, ter feito isso, ele não atendeu os apelos de Deus, ele, ele levou em frente a sua rebelião, o seu egoísmo, o seu pecado, a vontade de, de, de supremacia, e, acabou que foi necessária uma guerra nos céus, e, eles foram expulsos, vieram parar no planeta Terra, e, infelizmente, Adão e Eva cederam ao pecado, e, por um curto período de tempo, o planeta Terra se tornou o reino de Satanás, né, o príncipe deste mundo, é, eu acredito, que, foi algo assim, muito marcante, a decisão que os anjos tomaram, foi uma decisão, é, consciente, mas foi uma decisão duradoura, então, os anjos, alguns, um terço fala, no capítulo 12 ali, né, um terço das estrelas, acreditamos que seja, estrela seja um símbolo para anjos, imagina Satanás, levar consigo um terço dos anjos do céu, e, os anjos que ficaram lá, devem ter ficado no coração deles, no mínimo uma dúvida, será que, aquele anjo tinha razão, então, começa a se desenvolver um grande conflito, como diz o, o livro de Daniel, no capítulo 9, é, uma guerra entre o bem e o mal, e agora, os anjos começam a observar, qual é o tipo de governo de Lúcifer, e, resumindo a história, o governo dele resultou na cruz, a crucificação de Jesus, na morte de Jesus, acredito que aquele ato, ele, foi um ato, cruz, um ato que tirou, é, qualquer afeto, qualquer admiração, que os anjos tinham por Lúcifer, qualquer sombra de dúvida, que eles tinham, e, hoje, os anjos, estão, no céu, eles vêm aqui, nos ajudam, nos acompanham, nos guardam, e, eu duvido, que um anjo, na atual conjuntura, nos dias de hoje, ele vai escolher o mal, não, porque ele não tem a capacidade, de escolher, mas, porque ele viu, os resultados do mal, e, ele vai, com a própria vontade, consciência, decidir, não pecar, existe uma, foi uma queda só, então, foi uma queda só, existe um texto, em Naum, Naum, 1,9, que diz assim, o Senhor acabará com tudo, o que vocês planejam contra ele, a tribulação não precisará, vir uma segunda vez, esse texto, ele se direciona a Nínive, aquela cidade, que era muito pecadora, e Deus enviou o profeta Jonas, para pregar, a cidade se arrependeu, mas, 170 anos depois, veio o Diz de Deus sobre a cidade, porque eles voltaram, aos seus pecados, eles voltaram a sua vida, essa profecia, diz que, não se levantaria de novo, então, a tribulação, Deus não precisaria puni-los, novamente, e, acaba que Nínive, acaba se tornando, um símbolo, também, das forças, que se opõem a Deus, né, de Satanás, seus anjos, e, acredito que esse texto, possa indicar aqui, que o mal, não vai se levantar, também, uma segunda vez, uma rebelião, não vai acontecer, uma segunda vez, então, isso aí é isso. Vamos lá, pastor vai lá, tio e senhor, acredita em quantas quedas? Bom, a Bíblia não é clara, sobre isso, eu sou propenso, a entender, que, houve uma única queda, mas, não descarto, a possibilidade, a hipótese, de haver uma segunda, a meu ver, essa primeira queda, ela teria ocorrido, em algum momento, entre Gênesis 1, 1, até o contexto, de Gênesis no capítulo 3, quando, Satanás, ali já, ou personificado, ou incorporando, uma serpente, apresenta-se ali, conforme, o apóstolo João, depois nos dirá, em Apocalipse, e a outra, suposta queda, pode ter ocorrido, em Gênesis, no capítulo 6, versículos 1 a 4, eu já estive aqui, em outros debates, para falar sobre esse texto, eu entendo, que os Bnei, Raí Lohim, os filhos de Deus, em Gênesis 6, versículos 2 e 4, são anjos, conforme, a maioria, esmagadora, dos estudiosos, no contexto, judaico-cristão, antigo também, o posicionamento, setita, caimita, isto é, que os filhos de Deus, são, a descendência, piedosa de Sete, e, as filhas dos homens, são a descendência, ímpia de Caim, só é um pensamento, posterior, a esse, pensamento antigo, então, eu entendo, que, obviamente, no mínimo, uma queda houve, mas, é possível, também, que, os filhos de Deus, que cobiçaram as mulheres, em Gênesis 6, versículos 1 a 4, já, fossem demônios ali, só que, eles são chamados, de Bnei, Raí Lohim, o título mais genérico, um dos títulos, genéricos, que, refere-se, a anjos, assim como, o pastor Patrick, citou, Angelos, ou Malar, em hebraico, são, terminologias, que, primeiramente, elas se referem, a mensageiro, e tem, depois, um sentido, secundário, de anjos, somente, o contexto, imediato, de um determinado, texto bíblico, é que, deixará claro, se é uma referência, ao mensageiro humano, ou uma referência, a um ser, Angelos, apenas, uma pequena, discordância, do pastor Patrick, o que é natural, até em teologia, mas, eu não entendo, que Lúcifer, ou Lúcifer, e ele está fazendo, uma citação, a Isaías 14, 12, também, já estive aqui, debatendo sobre isso, seja uma referência, a Satanás, eu não entendo, que Isaías 14, e Ezequiel 28, falem sobre, a queda de Satanás, entendo, que esses textos, falam sobre, a queda, de um déspota, megalomaníaco, humano, primeiramente, o rei, da Babilônia, em Isaías 14, depois, o rei de Tiro, em Ezequiel 28, e, mesmo porque, o termo, o termo latim, Lúcifer, aquele que traz a luz, ele não aparece, no texto hebraico, foi uma tradução, que Jerônimo fez, entre o quarto, e o quinto século, da Vulgata, do hebraico, Helel, Helel, em hebraico, é uma palavra, que significa, o que brilha, ou brilhante, o título todo, é Helel Ben-Shahar, em hebraico, que quer dizer, o brilhante, filho da alvorada, ou filho da aurora, esse título, essa expressão, Ben-Shahar, ou Fishahar, filho da alvorada, era um título, mitológico, utilizado, por muitos, reis e soberanos, no contexto, do antigo, Oriente Médio, onde eles buscavam, se autodivinizar, e se, comparar, por exemplo, as divindades, do panteão cananeu, então, eu não entendo, que Lúcifer, tenha a menor relação, com, Satanás, na Bíblia, nós não temos, nenhuma ligação, o nome Lúcifer, Lúcifer, ele aparece, quatro vezes, ao todo na Bíblia, três vezes, no antigo testamento, mais uma no novo, e no novo testamento, ele aparece, curiosamente, na Vulgata, relacionado a Jesus, ele não aparece, relacionado, a Satanás, então, eu não associo, Lúcifer, a Satanás, eu entendo, que a Bíblia, é absolutamente, vaga, sobre esse assunto, a Bíblia, não fala, em momento, algum, sobre uma queda, original, de Satanás, esse próprio texto, que o pastor Patrick, citou, de Apocalipse 12, quando fala, sobre o dragão, e a antiga serpente, ele, já, como o dragão, não há, nenhum momento, no texto bíblico, que diz, olha, aqui você tinha um anjo bom, e depois, ele se torna, mal, o único, possível, caso, seria, 1 Timóteo 3, 6, que diz, que o bispo, aquele que aspira, ao episcopado, ele não pode ser, neófito, para que, em soberbecendo, se não, incorra, na, na mesma, condenação, do diabo, então, por isso, podemos depreender, que o que, levou, Satanás, a queda, foi a soberba, mas, tirando esse texto, de 1 Timóteo 3, 6, que também, é lacônico, ele é resumido, é sintético, na sua fala, a Bíblia, de Gênesis Apocalipse, não tem, um único, versículo, que fale, de forma, explícita, e inequívoca, que não dê, margem, para dúvida, sobre uma queda, original de Satanás, então, de uma forma geral, é isso, ele, bom, o, pastor Patrick, pelo que o pastor Varlatti, acabou de falar, a gente pode até, concluir, não sei se está mentindo ou não, por isso, estou lhe perguntando, que, o, o gênio do mal, o diabo, o Satanás, sempre existiu assim como Deus, como o oposto de Deus, porque se a Bíblia não fala de queda, não fala de, claramente sobre isso, como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo que a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, inclusive existe um verso lá em 1 Timóteo 6, que fala que Deus, 12, se eu não me engano, o verso 12, que Deus é único e mortal, então, se Lúcifer fosse um poder igual a Deus, eterno, ele seria também um Deus, e a Bíblia fala que existe um único Deus, então, quando a gente começa a pensar, e fazer uma filosofia em cima disso, não poderíamos dizer que Lúcifer fosse eterno, uma força antagônica, e que sempre existiu, que é o oposto, o mal, nós não poderíamos dizer, Lúcifer, não, Satanás, usar esse termo que é um pouco melhor, ele, com certeza, é criado, é um ser criado, né, nós, nós imaginamos que, Exige, Origines, ele começou com a ideia, de que Deus havia, criado a humanidade, justamente, para, usar, repopular o céu, esses anjos que se rebelaram, e saíram do céu, o ser humano, de alguma maneira, depois, tomaria lugar, desses seres, certo, então, isso, se encaixa, isso é um pouco lógico, embora eu, concorde com o, vai lá, a respeito ali, de Isaías 14, Ezequiel 28, o texto não fala, diretamente, desse ser, mas quando a gente, olha para a Bíblia, e, nós, advertidos, usamos uma escola, de São Profético, chamada historicista, que a profecia, ela se desenvolve, em todo o decorrer da história, não somos, preteristas, não olhamos apenas, para o passado, nem futuristas, olhando as pernas, para o futuro, ou idealistas, olhando, de uma forma, ideológica, não, nós, somos, historicistas, acreditamos que, assim como Daniel, capítulo 2, aparece ali, o resumo, da história da humanidade, aparece vários reinos, esses reinos, de várias maneiras, se oporam, a Deus, ao povo de Deus, então, é comum, algumas vezes, a Bíblia, utilizar, esses reinos, como símbolo, de oposição, a Deus, ou os seus monarcas, como o rei Tiro, então, eu acredito, que de maneira secundária, é possível sim, Isaías, capítulo 14, Isaías 28, a linguagem, o Éden, o Jardim de Deus, existe ali, é algo a mais, que apenas, um monarca, humano, mas, pastor Heber, eu acredito sim, Deus criou, os anjos, havia um anjo elevado, e esse anjo, ele foi, ele, arquitetou, uma guerra, por isso, o Apocalipse, disse que houve guerra, no céu, eles foram expulsos, e agora, eles são poder antagônico, foram derrotados, na cruz, por Jesus, a Bíblia, diz que, eles estão guardados, para o juízo, porque eles não tem mais, é, é aí que eu ia chegar, momento de se arrepender, disso, se, houve, só uma queda, como os irmãos, estão, estão dizendo, então, o texto de Judas, que fala que, os anjos, não guardaram, seu estado original, se refere a essa queda, aos anjos, que seguiram, Satanás, certo? sim, sim, mas o texto, diz que eles estão guardados, para o juízo, para, em cadeias eternas, e os demônios, não estão guardados, em coisa nenhuma, eles estão, muito soltos, soltos demais, é, se você me, me permite, uma palavra aí, normalmente, esse texto de Judas, a maioria, até onde eu sei, a maioria esmagadora, dos exegetas, dos biblistas, dos estudiosos, desse texto, ou relacionam, com Gênesis 6, versus o Rabat, exatamente, a segunda queda, angelical, perfeito, por isso que eu falei, que eu não descartaria, essa hipótese, aliás, é, por isso que eu falei, agora, a questão é a seguinte, em Gênesis 6, eles já são apresentados, como alguém, que cobiçam as mulheres, então, é possível, que tenha havido, essa única queda, tais anjos, tais, Bnei Hailoim, Gênesis 6, versos 1 a 4, eles participaram, desta única queda, então, ali, nós não temos, uma segunda queda, mas, por este pecado, que eles fizeram em si, por algum motivo, desconhecido, por tentarem, abandonar, aí sim, o seu principado, a sua condição, e tentarem se relacionar, com mulheres, algo que a sua natureza, espiritual, não lhes permite, fazer, por, justamente, pela incongruência, que há, no relacionamento, entre um ser, absolutamente espiritual, e esse ser humano, e gerar, ainda mais, uma prole, que seria, também já discutimos, sobre isso, de algum momento, isso teria sido, algo tão, trágico, tão grave, que, a estes anjos, Deus, então, não lhes permite, ficarem soltos, como ocorre com o diabo, e os demônios, que estão soltos, que são esses, que você mencionou, que vira e mexe, possuem os corpos, das pessoas, que nos tentam, que nos oprimem, estes são os livres, agora, os que estão presos, nessas cadeias eternas, de Judas 6, e também no texto, de 2 Pedro, seriam, talvez, esses, Bnei Rai Lohim, de Gênesis 6, versos 1 a 4, então, ou, poderíamos dizer, que existiram, duas quedas, uma entre Gênesis, capítulo 1, e a outra entre Gênesis 3, onde a queda, de Satanás, e de parte dos anjos, talvez, esse um terço, não temos como afirmar, e, houve, alguma outra queda, em Gênesis 6, versos 1 a 4, isso é possível, mas, normalmente, os estudiosos, associam, Judas 6, com esse texto. E o senhor, Paulo Sr. Patrick? Eu vejo, Judas 6, uma alusão direta, segundo Pedro 4, inclusive, eu dei uma estudada aqui, estudada na epístola de Judas, percebi uma, quase que uma dependência literária, das epístolas de Pedro, eu contei aqui, pelo menos, umas 12 citações, inclusive, aqui, na nota da, Bíblia Almeida, diz tudo, uma provável alusão, a Gênesis 6, 1 a 4, mas, ele está sendo aqui, talvez, um pouco, um pouco, imparcial, talvez, mais científico, não sei se a linguagem é correta, mas, não existe uma ligação direta, assim, sobre, porque, essa interpretação, defendida pelo professor Vailatti, é uma interpretação, né, porque foi, é um texto debatido, na história, então, existe a possibilidade dos filhos de Deus, filhos dos homens, sim, serem os descendentes, né, serem, filhos de Deus, serem o povo, que continuam fiel a Deus, filhos dos homens, o povo que se rebelou, mesmo porque, ali, o, é, o contexto, ali, é, a degeneração moral, da humanidade, então, é um exemplo, mais um exemplo, e, talvez, Moisés estava preparando o caminho para explicar o dilúvio, o porquê do dilúvio, é, então, há uma probabilidade muito forte, eu creio nisso, que o texto não fala de anjos, o texto fala de homens, é, homens bons, homens maus, quem sabe a igreja da época, os filhos de Deus, e, os mundanos, mas, em Judas, o texto que nós estamos discutindo, que os anjos que não guardaram seu principado, o Judas diz que eles estão presos, certo, os demônios, e se esses anjos são os demônios, eles estão soltos, se eles, talvez, aqui seja, talvez, uma linguagem apocalíptica, né, ele usa a expressão, assim, ele, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo, guardado sob trevas, e algemas eternas, talvez seja figurativo, lá em segundo Pedro, está dizendo assim, ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou abismos de trevas, reservando-os, para o juízo, eles estão sob trevas espirituais, com certeza, por terem pecado contra o Espírito Santo, onde eles, eles chegaram, num lugar, onde eles, não podem se arrepender mais, então, de certa maneira, eles estão presos, sim, presos, ao seu destino de punição, à sua destruição, estão presos, à própria maldade, né, são reservados, para o fogo eterno, para o juízo, do grande dia, eles estão presos, mas estão soltos, pastor, estão atormentando, atormentaram, o Gerazeno lá, estão presos, no planeta Terra, né, estão presos, eles, eles, eles são escravos, no reino de, de Satanás, não existe, é, uma relação, interdependência de amor, de respeito, submissão, eles, quem sabe, eles têm medo do seu líder, eles não são, quem sabe, unidos, então, eles estão, é, uma situação terrível, uma situação, sim, de algemas eternas, de trevas espirituais, é, igual o Apocalipse, também, é, o Apocalipse, capítulo 20, diz que, depois que, deixa eu ler esse texto, porque é um texto correlato, né, também fala de algemas, também fala de, de prisão, então, vi descer, do céu um anjo, tinha, na mão, a chave do abismo, e uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos, lançou no abismo, fechou, e pôs, ele, é, um selo, para que não mais enganasse as nações, até se completasse os mil anos, depois disso, é necessário, que ele seja solto, por um pouco de tempo, vitronos, nesse sentar, então, está dizendo que, por um período de mil anos, Satanás ficará acorrentado, eu não imagino, que existia uma corrente, capaz de segurar, é, Satanás, então, é, essa é uma linguagem figurada, que ele estaria impossibilitado, de fazer a sua obra, que é a sua obra de engano, e isso é agora, ou será no futuro? é, o texto de Apocalipse, ele, no capítulo 20, ele, tem uma ordem cronológica, fala sobre, é, as pragas, depois, anuncia a queda, de um sistema religioso, é, chamado de Babilônia, na Bíblia, depois, fala sobre, é, o juízo, e depois, aqui apresenta os mil anos, então, eu acredito, que esses mil anos, sejam depois da volta de Jesus, né, no futuro, e depois, no capítulo 21, vem o novo céu, a nova terra. Perfeito. Muito bem, antes de sair para o intervalo, na volta, a gente vai, tirar uma dúvida, a Bíblia fala, talvez você nunca tenha prestado atenção, olha só, é curioso, a Bíblia fala em, anjos eleitos, a predestinação alcançou os anjos, meu pai do céu, no próximo bloco, antes de sair para o intervalo, deixa eu, dar uma notícia para você, que gosta, é, do missionário R.R. Soares, do, do, do ministério que ele exerce, agora tem mais uma ferramenta, para você acompanhar, em tempo real, ao vivo, o ministério, do missionário, é, o aplicativo Periscope, né, você recebe, ao vivo, em tempo real, no seu celular, as mensagens do missionário, você vê, o missionário falando, o Periscope é uma espécie de, de aplicativo, né, em que você, é, a mensagem, que a pessoa está falando, na hora, como se fosse um, um WhatsApp, de vídeo, né, está aí, então é só baixar o Periscope, agora, de graça, e você, e passar a seguir o missionário, RR Soares, é Periscope, arroba, RR Soares, tá bom, underline, beleza, isso, então, Periscope, arroba, RR Soares, underline, é o endereço, dentro do aplicativo, para você seguir o missionário, ele está indo para o intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta, vejam só, agradecendo o carinho, da sua audiência, já, já, nós vamos para o sorteio, o grande sorteio, do, vejam só, quem assiste ao vejam só, mas, nós vamos continuar com a promoção, você continua fazendo o seu selfie, postando no facebook.com, barra, programa vejam só, para que você, é, apareça aqui no programa, né, e nós vamos fazer outro sorteio grande, outro kit de prêmios, para o fim do ano, o Natal, tá bom, então, vai, 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 vai mandando essa foto aí. bem, no bloco anterior, eu, eu terminei falando, que a Bíblia, menciona, anjos eleitos, misericórdia, se eleição, que é a predestinação, entre humanos, já dá pano para a manca, dá muita encrenca, hoje de manhã, no meu programa de rádio, ah, você que gosta de rádio, das 10 às 11 da manhã, eu estou na nossa rádio, dá uma entrada na internet, para você ver, no Luce Mora, qual que é a sintonia, para você pegar o nosso rádio. Eu ouvi ontem, muito bom, eu estava lá, acho que o pastor Elias Soares, pastor presbiteriano, sobre a perda da salvação, parabéns pelo programa, viu, muito bom. Reverendo André Bueno, da igreja presbiteriana, e o pastor Elias Soares Moraes, da igreja Assembleia de Deus, e, você estava ouvindo? Sim, gostei. Hoje foi sobre predestinação, hoje eu não assisti, poxa, eu, hoje foi sobre, se a predestinação, que a Bíblia ensina, é baseada na pré-ciência de Deus, ou não. Ótimo tema, já deu pano para a manga, para a chuchula. Agora, e essa história de, anjo também é predestinado, tem anjo eleito, o que conversa é essa? Bom, vamos lá, eu até imaginei, que essa pergunta tivesse, em algum momento, entrasse em pauta, existem algumas, possíveis vertentes, vou tentar colocá-las ali, que eu separei, já de propósito, essas questões. Primeiramente, essa expressão, a expressão, anjos, eclecton, angelon, em grego, ela é um rapax legomenon, ou seja, uma expressão única, rara, em toda a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, no texto hebraico, quanto nos textos, depois em Aramaico, de Daniel, Esdras e outros, como em todo o Novo Testamento grego, não existe nenhuma palavra, ou nenhuma expressão semelhante. A única que eu encontrei, a única que eu encontrei, de uma forma geral, foi nas Odes de Salomão. As Odes de Salomão, são um texto pseudepígrafo, falsamente, portanto, atribuído a Salomão, escritos entre o primeiro e o terceiro século, depois de Cristo, talvez em grego, ou em síriaco, que falam, estas Odes falam sobre, arcanjos eleitos. É o único texto, que eu encontrei algo parecido. Agora, com relação, ao que seriam, estes anjos eleitos, nós temos algumas explicações básicas. Eu busquei separar, pelo menos três. A primeira delas, e de certa forma, puxando o sardinho para o meu lado, que é a interpretação de Jacó Arminio, como Arminiano que sou, é que, estes anjos, ele refere-se aos anjos, que pela graça de Deus, e por decisão própria deles, resolveram, não cair em pecado, juntamente com, Satanás e os demônios. Jacó Arminio, nas suas obras, no volume 3, ele diz o seguinte, Os anjos eleitos, que são salvos da possível miséria, obtiveram da bondade divina, a recompensa da boa conduta. Eu, particularmente, creio dessa forma. Agora, existe a posição calvinista, que nós devemos também ser honestos, com os nossos queridos irmãos calvinistas, e a posição, normalmente, calvinista, é que, os anjos eleitos, é uma referência, aos anjos, que pelo decreto de Deus, eles foram predestinados, incondicionalmente, à vida eterna. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 3, e artigo 3, diz o seguinte, abre aspas, pelo decreto de Deus, e para a manifestação da sua glória, alguns homens, e alguns anjos, são predestinados, para a vida eterna, e outros, pré-ordenados, para a morte eterna. Esta seria uma outra, explicação, que é repetida, no catecismo maior, de Westminster, na pergunta 19, que também tem um teor, obviamente, calvinista, e nós teremos, uma terceira, explicação, que aparece, vários autores dão, e inclusive, a Bíblia de Genebra, atrás, que diz, que estes anjos eleitos, é uma referência, a um grupo, especial de anjos, dentre os anjos bons, ou, o próprio grupo, de anjos bons, que foram selecionados, por Deus, para servirem, como testemunhas, do juízo final. Aliás, a Bíblia de Estudo, de Genebra, diz textualmente, o seguinte, que os anjos eleitos, são, aqueles, que presumivelmente, servirão, de testemunhas, no juízo. Eu sou propenso, ou a ficar, com esta, terceira explicação, ou com a primeira, de Jaco Arminio, obviamente, e, acabo não, concordando, com a interpretação, calvinista, porque, ficaria complicado, para nós entendermos, a queda, porque entendemos, que, quando a queda houve, aqueles anjos, que se transformaram, frequentemente, a queda, em Satanás, e os demônios, eles o fizeram, de livre e espontânea vontade, até aí, nós concordamos. Agora, se eles são, determinados a isso, então, eu não teria, como, deixar de chegar, a conclusão lógica, de que Deus, foi o autor, do mal, e do pecado, ou uma visão, mais supralapsariana, nesse aspecto. Bom, o pastor Patrick, como é que o senhor, vê essa questão, de anjo eleito? Teve eleição, no céu. Certo. O próprio reverendo Heber, citou o Salmo 8, que os anjos, foram feitos, um pouco menores, os homens, foram feitos, um pouco menores, que os anjos, concordo também, com o pastor Vailati, a respeito, do livre arbítrio, ele inicial, dos anjos, então, nós vemos, a predestinação, tanto do ser humano, quanto dos anjos, em pé de igualdade, a predestinação, que Deus, desejava, e fez todo o possível, para que, tanto os seres humanos, quanto os anjos, fossem salvos, mas, pela sua escolha, eles não o quiseram, então, é uma predestinação, que, nesses termos, exatos, Deus, ele intentava, ele desejava, que todos os seres humanos, e todos os anjos, fossem salvos, mas, o livre arbítrio, aí existe, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então, todo aquele, que crê, que escolhe crer, é salvo, obviamente, repetindo, os anjos, não tem mais oportunidade, de salvação, nós cremos, que, eles passaram do ponto, de salvação, eles pecaram, quando o Espírito Santo, chegaram, em um limite, onde não há volta, mais, mas, nós humanos, ainda não, nós ainda temos oportunidade, de aceitar a graça de Cristo, e ser salvos, pela fé em Jesus. Reverendo Vailate, o senhor, também entende, que os anjos, não tem mais, livre arbítrio, né, eles perderam na queda, sim, por que que eles não tem? Bom, vamos lá, o pastor Patrigui disse, eles pecaram contra o Espírito Santo, cometeram o pecado imperdoável, sim, então, já era, assim como humanos, que fazem isso, também perdem, a possibilidade de se salvar, ok, agora, por que que os anjos, não tem livre arbítrio mais? Essa questão é bem interessante, e aqui eu deixo bem claro, que o meu posicionamento, ele é tomista, segue Tomás de Aquino, eu sou bem explícito nisso, não somente o meu, hoje, muitos que advogam isso, talvez, sem sabê-lo, seguem essa mesma perspectiva, Tomás de Aquino, William Lane Craig, tem uma visão semelhante, Henry Clarence Thyssen, tem uma visão semelhante, inclusive, um calvinista, eu achei que tem uma visão semelhante, que é Augustus Hopkins Strong, Augustus Strong, na sua teologia sistemática, que foi um eminente teólogo, batista, calvinista, moderado, ele tem a concepção tomista, então, é uma concepção que muitos seguem, como nós podemos explicar isso? Heber, eu entendo o seguinte, que, a que nós seres humanos, ocorre durante toda uma vida, vamos supor que eu viva 70 anos, ainda estou sendo, ainda, ainda otimista demais, mas vamos supor, está nas mãos de Deus, todo o tempo que eu tenho, para me arrepender, e para me reconciliar com Deus, para adorá-lo, para me render aos seus pés, é durante os meus 70 anos de vida, quando eu não fizer isso, ou se eu fizer, aquilo que eu decidir, pela graça de Deus, se eu decidir por Cristo, a partir disso, isso irá selar o meu destino eterno, o Hebreus capítulo 9, versículo 27, os homens estarão ordenados a morrer uma vez, depois disso, vem o juízo, ok, isso ocorre com os anjos, apenas na sua primeira e única escolha livre, como os anjos, são espíritos puros, sem corpos, e eles, gozavam, nos primórdios, e ainda gozam, de certa forma, de uma compreensão, e de uma luz de Deus, de um acesso imediato, e objetivo a Deus, que nós seres humanos, nunca tivemos, logo, a primeira escolha, que eles tiveram, também foi a única, a primeira, e única, e última, então, é como se aquilo, que nós pudéssemos decidir, a nossa vida inteira, isso ocorreu uma única vez, com relação aos anjos, por isso, a partir de então, aquilo que eles decidem, para o bem, e para o mal, acaba sendo confirmado, por Deus, para todos sempre, isso explica, textos como hebreus, que dizem lá, que Jesus, ele não socorre a anjos, mas sim, a descendência de Abraão, porque ele não socorre aos anjos, primeiro, porque ele não socorre aos anjos bons, porque os anjos bons, não pecaram, e se não pecaram, não precisam, de uma provisão, de salvação, para um pecado, que eles nunca cometeram, agora, por que os anjos maus, não são socorridos, por Deus, pela redenção, porque justamente, depois dessa primeira escolha, que é ao mesmo tempo, a última, eles não tem mais condições, de escolher, fazer o bem, por isso, que eu bato, nessa tecla, como eles são, mutáveis, ante a escolha, mas ao tomarem, a primeira escolha, é ao mesmo tempo, a última, eles portanto, não podem se arrepender, e sem arrependimento, não pode haver salvação, Deus sabendo disso, por isso, que não lhes provisiona, salvação, redenção, ou arrependimento, pastor vai lá, pastor Patrick, já vai falar, eu quero saber o seguinte, o senhor diz assim, não, é diferente, porque o anjo, ele tem uma perspectiva, muito privilegiada, de Deus, e do mundo celeste, certo? sim, Adão e Eva também tinham, não da mesma forma, não, não, Adão e Eva no Éden, por mais que fossem criados, perfeitos por Deus, eles não estavam, desfrutando, da presença direta, e objetiva, a Bíblia é óbvio, Gênesis 3, usa uma linguagem, antropomórfica, por meio da qual, diz que Deus, na viração do dia, passeava pelo jardim, como se fosse, uma pessoa andando, e como se eles vissem a Deus, Deus é um espírito, então, esta é uma linguagem, antropomórfica, uma linguagem, onde Deus, se condescende, ou acomoda, na sua linguagem infinita, e nos seus aspectos infinitos, a nossa finitude, e temporalidade humana, agora, o acesso, que Adão e Eva, tinham, mesmo antes, do pecado, e da queda, no estado de pré-queda, não se compara, aquilo que os anjos, desde a eternidade passada, embora não sejam eternos, mas, foram criados, como seres imortais, não são imortais, em si mesmos, mas tem uma imortalidade, derivada de Deus, que é único, essencialmente imortal, eles tiveram um acesso, e ainda tem a Deus, que nenhum ser humano, jamais teve, creio eu, que nós teremos, aí entra uma outra parte, da minha questão, que é complicada, e que tem a ver com esse assunto, eu creio, que aquilo que ocorre, com os anjos bons, hoje, os anjos bons, hoje eles não podem mais pecar, o pastor Patrick disse, que é muito difícil, por causa desse conhecimento, mas podem, eu entendo que de jeito nenhum, inclusive, aqueles textos, dos evangelhos, quando Jesus, que na ressurreição, os santos não se casam, nem são dados, em casamento, mas serão como os anjos, de Deus no céu, não é só porque no céu, não haverá casamento, ou haverá imortalidade, mas porque, eu também, serei imutável, a minha vontade, será imutável, com o corpo glorificado, de modo que, eu não poderei mais pecar, então, livre arbítrio, para mim, é só neste mundo, no céu, não haverá, livre arbítrio, nós apenas, penderemos, para o bem, porque a presença, de Deus no céu, será tão esmagadoramente, óbvia, tão esmagadoramente, gloriosa, e majestosa, que eu não terei, como deixar de obedecê-lo, e adorá-lo, durante toda a eternidade, o senhor pode fazer, seus comentários, pastor, ok, maravilha, é, interessante, o, eu vou falar um pouco, sobre, porque começou o pecado, muitos questionam, é, ah, Deus sabia, que aquele anjo, iria pecar, porque o fez, se o fez, de certa maneira, ele é culpado, é, o livre arbítrio, ele é esse, do amor, porque o amor, é algo voluntário, nós precisamos escolher, o objeto de amor, é, seria tão fácil, para Deus, ter destruído, os rebeldes, seria tão fácil, para Deus, ter acabado com o mal, mas isso geraria um medo, e, a Bíblia fala, que o verdadeiro amor, lança fora, todo medo, então, não, não tem como conviver os dois, ou você ama, ou você tem medo, e, Deus, de certa maneira, ele, ao criar, é, aquele anjo, que se rebelaria, ele sabia, que o, que o, anjo, faria, mas, ele, conhecia, o futuro, e ele, permitiu, com que isso acontecesse, para que, o mal, ele se desenvolvesse, uma vez, porque, mesmo, anjos, seres tão elevados, tão inteligentes, eles, não tinham como, é, saber as consequências, do mal, da rebelião, do pecado, que surgiu no coração deles, então, Deus permitiu, com que o mal, se desenvolvesse, para que, tanto anjos, quanto homens, também, provassem o mal, provassem o escolher, é, se rebelar, contra Deus, viver em oposição a Deus, para, para ver, qual negativo, essa experiência é, e, assim, fazendo, Deus deu tempo, para que os anjos no céu, que, que talvez tenham ficado, com um pouco de dúvida, no seu coração, será, será que Lúcifer tinha, será que Satanás, tinha razão, eles, ao contemplar, todo esse desenvolvimento, da história, da salvação, desse conflito, entre o bem e o mal, Jesus, provendo salvação, na cruz, eles, a dúvida deles, foi tirada, e claro, o ser humano, concordo, com o pastor Vailati, é, eles não estão, em pé de igualdade, com os anjos, porque, a Bíblia diz, que Eva foi enganada, e ela levou, a Adão, a pecar, então, eles foram enganados, pela, e, os anjos, eles não foram, de certa maneira, enganados, porque, quem consegue, ganhar, de um debate, com Deus, né, pastor Vailati, né, é, 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 ele deve ter sentado, talvez, por milhares de anos, ali, e ele mostrou, e ele falou, e eu acredito, que aqueles anjos, ficaram convencidos, que Deus estava certo, mas, mesmo assim, eles decidiram, pecar, então, eles foram, para um ponto, que não tinha mais retorno, né, pecaram contra o Espírito Santo, sim, então, o livre-arbítrio, vai existir, por toda a eternidade, porque, sem ele, não existe o amor, sem ele, não existe, o reino de Deus, e foi necessário, sim, que Deus, deixasse, com que o mal, se desenvolvesse, para que Deus, criasse uma vacina, contra o mal, posso só fazer uma pergunta, pode, o senhor disse agora, posso, não sei se te atrapalha, você disse, você acabou de dizer agora, o livre-arbítrio, existirá durante toda a eternidade, você disse isso agora, sim, eu creio nisso, você prestou atenção nisso, isso não é complicado, porque se o livre-arbítrio, existirá durante toda a eternidade, Gabriel, Miguel, poderão cair em pecado, qualquer anjo bom, poderá cair em pecado, nós, com o corpo glorificado, com essa presença, que eu disse, esmagadoramente, óbvia e contundente de Deus, poderíamos cair em pecado, e aí, vai virar uma bola de neve, vamos começar de novo, o mundo, uma nova queda, uma nova história, não é complicado, falar em um livre-arbítrio, na eternidade? Sim, ou o termo é outro, será que o livre-arbítrio, é o termo correto? Ótimo. Entendendo o livre-arbítrio, como a possibilidade de escolher, tanto uma alternativa, como a outra, será que, é uma concepção correta? É uma pergunta que eu faço. Então, a diferença entre nós, e os anjos não caídos, existem os anjos caídos, e os anjos não caídos, é que nós temos uma natureza pecaminosa, a Bíblia sim o diz, o pecado está dentro de nós, então, nós somos inclinados a fazer o mal naturalmente, o Espírito Santo trabalha em nós, para implementar uma nova natureza, certo? Então, quando nós fomos glorificados, por ocasião da segunda volta de Jesus, conforme diz, primeiro Coríntios 15, nós vamos ser transformados, vamos receber um corpo glorioso, e nossa natureza pecaminosa será destruída. Então, embora exista potencialmente, a possibilidade de tanto salvos, quanto anjos, escolherem o mal, eles não vão fazer, não vão fazer, por escolha própria, e eu acredito que isso é praticamente impossível, que eles o façam. Mas se há 0,1%, não pode haver uma nova queda? Eu acredito que Deus, Ele não faria, todo esse plano, para que Ele falhasse no futuro, porque se o mal se levantar novamente, Jesus terá que morrer novamente, para dar uma nova oportunidade para esses seres? Então, o livro de Hebreus é claro, o sacrifício de Jesus, foi um só, definitivo, de uma vez por todas, Jesus não vai morrer de novo, então, acredito que na sua onisciência, o que Deus fez, vai ser, que toda a eternidade, seres livres, escolherão sempre, amá-lo, e obedecer. Lucimar Cardoso Silva, mora na capital paulista, e diz, os anjos têm livre arbítrio? Sim, e acho que tem milhares, de categorias de anjos, que nós humanos, não sabemos, pois nunca vieram à terra, os que vieram, são uma minoria, o restante, está cuidando do universo, e de dimensões, e de outras civilizações, um abraço para todos, uau, então, o Sandro de São Paulo, diz, sim, tanto que a queda, da terça parte deles, foi devida ao arbítrio, terça parte dos anjos, e também, os anjos mencionados, em Judas 6, e 2 Pedro 2, 4, são os mesmos, e Gênesis 6, que antes do dilúvio, se relacionaram, com belas mulheres, das quais geraram, gigantes, ou seres híbridos, esses anjos sedutores, estão presos no tártaro, o profundo do inferno, e somente sairão de lá, no juízo final, e lançados no fogo eterno, a paz, é, está aí, o Sandro, defenderé, de duas quedas, angelicais, né, o Luiz Carlos, lá da Praia Grande, no litoral paulista, na minha opinião, os anjos, tem livre-arbítrio, há texto na Bíblia, que diz que nós iremos, julgar os anjos, ixi, esse texto é complicado, 1 Coríntios 6, 3, a maioria dos estudiosos, entendem que aí, anjos é uma referência, aos demônios, eu estou entre eles, nós vamos julgar os demônios? sim, sim, vamos julgar o que? sim, como santos, e ao lado de Cristo, de Deus, e do seu reino, ele de alguma forma, nos concederá, graciosamente, que estejamos com ele, nesse momento de juízo, aliás, existem vários outros textos, só pegando o gancho, Weber, se você me permite, em que a Bíblia, não se refere, aos demônios, como demônios, mas como anjos, por exemplo, Mateus capítulo 25, Satanás e os seus anjos, não fala demônios, Apocalipse 12, já citado aqui, fala o dragão, a antiga serpente, e os seus anjos, então, a gente tem que tomar cuidado, para não cometermos, esse equívoco, às vezes, apenas a palavra, angeloi, anjos em grego, ela pode se referir, a demônios, é o contexto, que vai delimitar, 1 Coríntios 6, 13, esse caso é um deles, creio que talvez, Romanos 8, nada nos separaram, do amor de Cristo, não é a profundidade, nem isso, nem aquilo, nem os anjos, obviamente, não são anjos bons, que irão nos separar, do amor de Cristo, então, ali, anjos, em Romanos 8, só pode ser, uma referência, a demônios, só uma, posso responder também? Pode, essa pergunta, imagina, pastor Valatti, e pastor Ebers, imagina a complicação, de o pecado, ter surgido no céu, em um ser elevado, a mancha, que isso pode trazer, a respeito do próprio Deus, da sua capacidade, de governar, de dirigir, foi algo muito grave, o pecado, e todo esse plano, que foi desenvolvido, de salvação, de redenção, esse plano, muito sábio, muito inteligente, ele foi feito, não só para salvar o homem, mas também, para vindicar, a justiça, o caráter de Deus, e, nós, como Adventistas, cremos, na breve, iminente, volta de Jesus, essa é uma promessa, muito recorrente, nas escrituras, a nossa esperança, a volta de Jesus, e, assim como, o reverendo, perguntou, sobre os mil anos, nós queremos que Jesus, vai voltar, vai levar os seus, não será uma volta invisível, mas todo o olho, verá, e não será, o olho da fé, haverá trombetas, haverá, será o maior evento, de todos, os ímpios, serão destruídos, haverá, nesse momento, a segunda, a primeira ressurreição, a ressurreição, dos justos, e, Jesus, nos levará, para os céus, e, faremos o que, durante esses mil anos, o que nós faremos, nós cremos, que será, a última etapa, do juízo, onde, nós vamos ali, rever, cada caso, que Deus, ele, porque Deus, foi meio arbitrário, né, disse assim, pastor, vai lá, te vai se salvar, outra pessoa, não, então, nós vamos rever, os casos, e vamos rever, inclusive, também, dos anjos, né, que caíram, os demônios, que caíram, por que, que Deus, os expulsou do céu, então, nós vamos rever isso, não, para não ficar, nenhuma sombra, de dúvida, porque Deus, quer vindicar, o seu nome, ele quer mostrar, sua justiça, e sua sabedoria, então, nós vamos ter oportunidade, durante esse tempo, de tirar todas, as nossas dúvidas, né, nesse ponto, eu já penso, diferente, né, eu penso que Deus, não precisa, nada disso, porque uma vez, que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, não é necessário, nenhum tipo de investigação, respeitando, a crença, do pastor Patrick, né, mas eu acho isso, absolutamente desnecessário, e, particularmente, especificamente, não vejo, como, havendo um, embasamento bíblico, para isso, mas, respeito, sem dúvida, a sua opinião, mas, acho que ela não é, condizente, com a figura, de um Deus, todo poderoso, que conhece, absolutamente, todas as coisas, tanto as raiz, quanto as hipotéticas, de modo que, um hipotético, juízo investigativo, enfim, ele seria, absolutamente, desnecessário, respeito, a gente usa a expressão, juízo investigativo, né, mas, não, não que nós estaríamos, questionando a Deus, de maneira nenhuma, e, não é por causa de Deus, também, seria por causa de nós, porque, a gente pode, durante toda a eternidade, pensar, poxa, mas, aquele irmão da igreja, era tão zeloso, ele era tão espiritual, por que ele não está aqui, e por que, e por que o José lá, que só fez coisa errada, ficou a vida toda, fazendo besteira, mas, como ladrão na cruz, no finalzinho, se arrependeu, está no céu, então, então, é um favor de nós, nosso tempo acabou, quero agradecer aqui, ao pastor Carlos Augusto Vailatti, da igreja evangélica, Jaboque, e ao pastor Patrick, de Almeida Siqueira, do 27º dia, o contato de ambos os irmãos, está no site, vejãosó.com.br, na aba convidados, você pode interessar, suas questões, com convite, para eles, tá bom, agora, é a hora, mais aguardada, né, do semestre, nós vamos ver, quem é que vai ganhar, o, vejam só, quem assistiu, vejam só, durante o programa, o programa, de computador, ficou rodando, todo mundo que mandou foto, inclusive, as pessoas que não, foram, não foram exibidas ainda, todo dia, a gente vai mostrar um lote, de seis fotografias, né, e está aí, todo, todo esse kit, é o kit vejam só, vai para alguém, quem é, quem é, quem é, quem é, tem aí? aí, ó, Andriele, Tereza, Lorenzo e Vera, de Pântano Grande, no Rio Grande do Sul, não sabia que tinha essa cidade, não? Grande abenço, é, grande abenço, então, lá tudo é grande, Andriele, Tereza, Lorenzo e a Vera, de Pântano Grande, no Rio Grande do Sul, é, 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 está aí, ó, estou feliz ali, parece que já sabia, até o neném lá, né, estavam predestinados a ganhar, muito bom, Deus abençoe a todos, para você que fica com a gente, fica com essa emissora, paz, a graça de Jesus, nós nos veremos no próximo, vejam só. Tereza, Tereza,